...especiais. Antes que ela te conte qual é a pergunta de hoje, que é o que todo mundo tá querendo saber. Já vou contar que tem um recado pra você do Boa Tacarejo. Se você tá vindo de levar pra casa 200 reais em vale-compras, tá na hora de participar. É o seu momento. Se inscreva aí pelo WhatsApp e boa sorte. Tá faltando nada, não? Tá faltando, mas eu pensei e esqueci. Ah, eu pensei que você falou assim, ah, vou pirraçar ela. Não, foi não. Tá muito chatinha. Não, mas isso aí é uma verdade. Muito insuportável. Sim, é verdade. Então vou pirraçar. Não, não foi pirraça não, foi esquecimento mesmo. Vou mandar uma roupa da minha psicóloga pra ela conversar com você. Oh, meu Deus. Eu que vou pedir pra ela conversar comigo, amiga. Conta qual é a pergunta que não quer calar, Jennifer. Bruna, boa tarde pra você, boa tarde, ouvintes. Chegamos com a pergunta do dia, que tá daquele jeito que vocês gostam, bem tranquila, bem com coração cheio de amor e esperança. Rosa, porque a Bruna tá de rosa queimado. Rosa queimado. Não, não? Não sei, é. É bebê? Não, bebê não é. Ah, no bebê não é. É queimado, então. É queimado. Rosé, rosé. É, não deu tempo de tirar do fogo. Vamos lá, gente. Hoje nós estamos perguntando pra vocês. Você acredita que realmente existem pessoas que não estão prontas pra um relacionamento? Ou isso é só uma desculpa? Nossa, será, gente? Que é uma desculpa? Será que tem pessoas que não estão prontas pra isso? Não é possível. Tem gente que não tá pronta pra viver, né, minha filha? Mas não fala, né? Imagina pra se relacionar. Mas não fala, né? Eu não tô pronta. Ela se relaciona, né? Tipo assim... Pra viver? Não, eu tô falando assim. Aí a pessoa, quando é assim, não fala. Ah, tá. Entendeu? Mas tem gente que fala. E mesmo assim, eu sou uma pessoa que eu já ouvi de alguém. Não estou prontas pra um relacionamento. E eu fiz o quê? Eu insisti. Ignorei as placas de aviso. E eu acelerei minha bis. Por quê, né? Sabe o que aconteceu com a minha bis? Não tenho nem noção. É ela que tá de cabecinha pra baixo ali? Ah, meu Deus. Ai, gente, participe da Perno do Dia, que tem que apresentar um bom atacarejo. Vocês sabem, né? Que é bom, custa pouco aí. Então, participe, porque é muito fácil. 322-19950 é o nosso telefone. Tem também o WhatsApp, pra você mandar sua mensagem de texto. Ou ainda, o seu áudio. Paga de louca. E se eu tô felizinha assim, você vai lá na minha terapeuta e fala parabéns pela sessão de ontem. Faça uma todos os dias. Gente, faz pizza. Ela tem que fazer mais. Volta. E a pergunta de hoje é... Não, não. Hoje, não. Não tô preparada, Fábio. Não? Não. É uma desculpa sua. Você tá preparada. Não estou preparada pra um relacionamento? Não, não estou. Não com você! Ah, meu Deus do céu. Brincadeira, gente. Porque realmente... Não, brincadeira não. Às vezes acontece isso. A pessoa fala, não estou preparada. Um mês depois, a pessoa está noiva de alguém que não é você. Ela não estava preparada pra um relacionamento com você. Entendeu? Às vezes é desculpa mesmo, né? Porque é mais fácil arrumar uma desculpa do que ser real, né? Não, toda vez que eu falo que eu não estou preparada, é porque eu não estou afim. É uma desculpa mesmo. Aí eu falo, não estou preparada. Eu já usei isso. Imensas vezes... Gigantes. Gigantes. Não seria o jeito. Imensuráveis vezes. Então eu não é. E você já ouviu isso de alguém? Já. E eu pensei comigo, sério? É tipo, não é você, sou eu. Não, sou eu sim. Entendeu? Não é você, sou eu. A Ranilda falou o seguinte. Nós nunca estamos prontos pra nada nessa vida. Muito menos pra relacionamento. Digo isso porque se estivéssemos prontos, não existiria tanta violência contra mulheres. O poder que as pessoas acham que tem sobre as pessoas. Como estamos preparados? Jane? Sim, eu sou a prova, né? Prova certíssima que já tem o quê? Quatro anos que eu já estou separada, não quis me envolver com ninguém. Namorar com ninguém, estou dando tempo ao tempo, né? Estou em comunhão com Deus, graças a Deus. E tô feliz assim, né? O importante é isso. O Arthur, existe em si esse tipo de pessoa que não está pronta pra um relacionamento. Os motivos são vários, mas eu vou citar dois. A falta de maturidade e o medo de sofrer. Edna? Eu acho que tem muitas pessoas que não estão prontas pra ter um relacionamento sério. Fabiana, eu acho que tem pessoas que não estão prontas mesmo. Nem sabe o que quer da vida. Aí arruma desculpas por isso. Vilani? Sim, eu acredito sim que existem pessoas que não estão prontas pra um relacionamento. Porque a vida a dois não é fácil, né? Então não é pra qualquer um. Rosinária, acredito porque nem todo mundo tem psicológico para relacionamento sério. Reinal? Acredito sim que tem pessoas que não estão prontas com relacionamento. Isso aí vai de cada um. Eduardo, olá meninas. Realmente existem pessoas assim, às vezes por um trauma de alguma relação ou por ter medo de se entregar e a relação não dar em nada. E a Núbia? Eu acredito que sim, que tem pessoas que não estão prontas pra um relacionamento. Ângela do Capoava, pode acontecer sim, mas também pode ser uma desculpa. Vindo de seres humanos, tudo é possível. Quando aprendemos a amar nossa companhia e a liberdade, nos abrimos pra um relacionamento que tem que valer muito a pena. Precisa que a paixão e o amor estejam no ar. Bom, e a gente continua querendo saber sua opinião e tem presente do Botacarejo, valendo 200 reais em vale-compras. Pessoal do Bom, cadê meu presentinho? Cadê a gente? Cadê? 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 Você não recebeu? Não. Não acredito? É porque os ouvintes são presenteados. Todo sofrimento... Com ela, Jane e Jane. A pergunta de hoje é... Deus, gente, pessoas... Calma. É o seguinte, hoje estão se perguntando. E aí? Realmente tem pessoas que não estão preparadas para um relacionamento? Ou isso é só uma desculpa? Porque a pessoa não te quer! A Renata respondeu. Meninas, eu acredito que algumas pessoas, sim, elas não estão preparadas para um relacionamento sério. Muitas acham que relacionamento é só brincadeira. É só vucu-vucu. É o seguinte, Mariângela Silva, existem casos e casos no meu último relacionamento? Me decepcionei muito, sofri, então me tranquei para qualquer relacionamento, pois não estava pronta para isso. Quando eu conheci um rapaz e decidi me abrir para esse relacionamento, foi aí que o pior aconteceu, infelizmente. Nós estávamos nos conhecendo, gostando um do outro e aconteceu uma fatalidade e ele veio a falecer. Desde então, decidi que não estou pronta para relacionamento. Como disse, há casos e casos. Nossa, que história, hein? Thaís. Eu acredito, sim, que tem momentos que a gente não está preparada o suficiente para entrar num relacionamento, né? Já a Meirele falou, na minha opinião, acho que é desculpa. Pronto, acho que ninguém está, porque a convivência a dois é difícil. Opiniões, maneiras diferentes. O que acontece é que uns estão dispostos a tentar juntos e construindo um relacionamento. Outros só inventam desculpas para não ter nada sério. A cena. Com certeza existe, sim, pessoas que não estão prontas para o relacionamento, viu? Já a Anitta Machado, existe sim, eu mesma, antes eu estava preparada para um relacionamento, hoje não estão prontas. A Resinalda. Mas, assim, que hoje em dia as pessoas, para entrar numa relação, eles não querem compartilhar. Um supermercado, uma água, energia, bem, a pessoa chega, só quer chegar e deitar, e sair. Então é muito difícil ter uma relação, ou no dia de hoje, a gente ter uma relação com a pessoa. Ana Paula, não, eu não estou pronta para relação, até porque a minha última foi muito frustrante. Beijo, meninas, ótimo ter isso aí. Adeus, Círia. Tem sim, tem pessoas que não estão prontas para um relacionamento, inclusive eu. Cristiane, minha opinião é que não, tem pessoas que não estão preparadas para relacionamento sério. Esse tipo de pessoas são muito frias, não importa com a gente não. Eu já conheci alguém assim, sempre paro para viver junto com alguém. Vou fazer um mea culpa aqui. Adoro essa expressão, mea, mea. É mea culpa. Gente, realmente tem gente que foi tão traumatizada pela vida, que não acredita que pode ter uma pessoa legal, uma pessoa que vai ser seu companheiro, sua companheira, vai te fazer ver que tudo que você passou foi tudo errado, que existem pessoas que não são daquele jeito, que nem todo mundo é igual. Só que você realmente não está aberto, porque você está com medo, você já sofreu muito, você não está disposto. Então, a partir do momento que alguém quer, às vezes você, por receio de sofrer novamente, e às vezes por não ter nem curado as feridas do antigo relacionamento, você diz que não está preparado, porque realmente não está. E é por isso que eu repito aqui, gente, terapia é tão importante para a gente. E é por isso que eu também falo. Não existe isso, ah, só um amor para curar algum outro amor. Não, meu amigo, só uma terapia para curar alguma coisa que foi mal resolvida ou que te deixou trauma, entendeu? Não existe isso, a gente só enfiar e tapar no buraco. Porque uma hora, você já viu quando você vai tapando buraco que acontece? Fica um trem gigante assim, ó, que fica pior. A conta chega, né? É. Bom, precisamos lembrar que sábado tem o que, Jennifer. Boteco 99, todo sábado às 4 da tarde. Aqui. Meu time, então. Rosto molhado. César, Paulinho e Daniel. Se eu molhar, escorre a mais deais. Ai, meu Deus do céu. Agora 5h18 e está na hora da pergunta do dia. Mais um momento onde a gente vai ouvir a sua participação. E para você que chegou agora, primeiro conta aí, Jennifer, qual é a pergunta de hoje? Primeiro eu queria dizer que o melô da pessoa que pega um tempo foi essa música do Leonardo. Quem precisar ir. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo. E o Leomar não dá um tempo. Ele só continua cantando e eu vou dar um tempo. Entendeu? É um pouquinho de esqueletinha sem freio, né, gente? Mas hoje perguntamos para você aí. E aí? A pessoa dizer para você, quem diz que não está preparado para um relacionamento. Você acredita que realmente não está preparado? Ou isso é só uma mera desculpa? A Maria Pereira respondeu. Eu acredito sim que existem pessoas que não estão prontas. Por isso que relacionamentos não dão certo. Neuzeli Rodrigues, acredito que muitas realmente não estão prontas. Ana Flávia. Acredito eu que não. E ninguém está pronto para um relacionamento hoje em dia, né? Por isso que muitos se casam e em pouco tempo já estão separando de novo. Os homens não estão respeitando mais, as mulheres não estão se respeitando mais. Porque para se engatar num relacionamento, primeiro a gente tem que se respeitar, nos amar. Para depois engatar nos relacionamentos. A Nayane acredita que sim, existe. Já o Otácido disse que é uma desculpa. O Hugo respondeu. Boa tarde, 99. Boa tarde a todos. Aqui é o Hugo Leonardo, do setor Comunasu. Eu acredito realmente sim que existem pessoas que não estão prontas realmente para um relacionamento. Eu mesmo sou uma delas. Luzia Pereira. Acredito sim, pois devem no passado ter sofrido muito com amor, não correspondido. Ou traição e o coração fechou para novas conquistas. A Lili respondeu. Não é que eles estão prontos para assumir um relacionamento. Eles não estão prontos para assumir a responsabilidade e as consequências do relacionamento. Porque pensam que é só namorar e pronto. Não, tem que amar, tem que dar valor, tem que fazer muitas coisas mais. E a maioria das pessoas não estão aptos a fazer isso. Gente, também eu acho que tem uma outra discussão que a gente pode ter aí, sabe? Tem gente, cada um aprendeu a amar de uma forma muito diferente. Porque a gente é um conjunto das experiências que a gente viveu, dos exemplos que a gente teve, etc e tal. Você acredita que, ai, as pessoas não querem amar. Será que tem pessoas que elas realmente sabem? Elas tiveram na base delas amor? Relacionamentos que elas podiam se basear para poder moldar o que elas pensam ser um relacionamento? Ou foram pessoas que cresceram em relacionamentos disfuncionais? Mas sabe o que é mais legal? Quando essas pessoas percebem a importância do que você falou. De olhar para si, de se autoconhecer e procurar ajuda. Sim, claro. O mundo não tem culpa das suas dores. Você vai ter que se curar, vai ter que se virar. E não ficar machucando outras pessoas por conta de uma dificuldade que é sua. Mas aí você entende que, então, tá ok quem fala que realmente não está preparado para um relacionamento? É porque, realmente, às vezes, a pessoa nem sabe por onde começar a ter um relacionamento ok. Mas o duro que a gente sabe é que, na prática, essa frase é mais para desculpa, para descartar alguém que não está interessado do que necessariamente porque a pessoa é sincera. Estou pensando sobre. Né? Sim. A Ingrid já fala, eu acho que existe sim, porque é pessoa certa e espera uma pessoa certa. Já a Regina Maria disse, acho que não é desculpa, mas de uma forma educada de falar para o outro que não está legal e que não dá mais. Beijos. Bom, a gente continua essa história. Tem mais blocos por aqui e você pode participar porque tem 200 reais do Bom Atacarejo te esperando. Eu volto, tá, querida? Sem que a gente dói, o Sérmita. O Bom Atacarejo, o que é bom custa pouco, fica na BR 153, ao lado do Seasa. E a pergunta de hoje é... Não estou preparado por um relacionamento. Isso é uma desculpa? Ou você acha que tem gente que realmente não está preparada? A Selma respondeu. Bora saber. Existem sim pessoas que não estão preparadas para um relacionamento. Existem pessoas que entram em relacionamento só para brincar com a outra pessoa, brincar de quem está em um relacionamento sério e não está coisa nenhuma. Então, existe sim pessoas que não estão preparadas para um relacionamento sério. Ana Paula, acredito sim e por não estarem preparados que os casamentos de hoje não duram muito tempo. Franciê. Por exemplo, pessoas que acabam de sair de um relacionamento, assim, sofrido, com um relacionamento que teve muito desgosto, muito desrespeito, infidelidade. São pessoas que, às vezes, fica difícil da pessoa confiar em outra pessoa, né? Então, acredito que existem pessoas, sim, que não estão prontas para outro relacionamento. Rosimeire e Marinho, eu acho que ninguém está pronto, porque se você se relacionar com pessoas, é difícil, é só com tempo para dar certo. A Raimunda. Existem os dois, Bruna e Jenny, gente que não está preparado e gente que tem uma desculpa. Entendi. A Deuzeny e a Kelly concordam que é só uma desculpa. A Maria Magdalena. Acredito sim, acredito que tem aquele relacionamento onde só um casa, só um tem compromisso, onde só um leva a vida a sério, né? Aí é complicado, né? Porque só um que leva a vida como casado e o outro. Clarice Rosinha, sim, tem pessoas que realmente não estão preparadas, não. E aqui, a Ellen falou, realmente, tem gente que não está pronta. Bom, a gente continua essa história, hein? Dá tempo de participar. Corre para o telefone. Tá no meu coração, Edson Hudson. Não tá, não, porque eu tô preparada. Ô, meu Deus do céu. Sai do meu coração! Mas, gente... Sai! Sai! Tá doida. Brincadeira, tá ótimo. Agora, 5,58 perguntas do dia de hoje. Qual é, Jenny? Ai, meu Deus, gente. Hoje eu estou... Tinha que cantar aquela música pra mim. Todo mundo tá feliz. Maravilha, Jennifer. É melhor te ver assim, viu? Garanto. Todo mundo fica feliz. Momentos difíceis na vida do proletariado. Vamos lá, gente. Se você chegar no momento da discussão, vai acabar a Copa. A gente vai poder... Vocês sabem que a discussão de Uva Passa, ela tá pausada, né? Já deveria estar acontecendo. Não, não deveria. Já, já, já. A Copa é mais importante que essa discussão que a gente tem todo ano. Uma coisa é certa, fim de ano. Uva Passa em toda comida e Roberto Carlos no especial de Natal. Isso é verdade. Entendeu? É isso aí. Vamos lá, gente. Esperar agora pra nosso perigo do dia, que é qual? E aí, gente? A pessoa que fala assim, não estou preparada pra um relacionamento sério. Não estou preparada pra um relacionamento... Isso é uma desculpa ou você acredita que existem pessoas que realmente não estão preparadas? Bora saber o que os ouvintes estão dizendo por aqui. O Luciano respondeu. Essa questão é meio complicada. Igual teve um ouvinte aí que eu vi que disse que é verdade mesmo. Às vezes a pessoa sai de um relacionamento que ele achava que era pra sempre, né? De repente a casa cai e pra pegar outro relacionamento fica meio difícil. É um negocinho... é uma questão meio complicada. E tem alguns que não querem assumir o relacionamento porque só querem aproveitar da pessoa. Mas aí eu falo, né? Amor é pela sorte, né? O destino que vai decidir. Valeu, Luciano. Sabia que esse era o meu problema? É. Eu gastei minha sorte lá no bingo do Sesc de Caldas em 2013. Acabou. Acabou. Ganhei 5 reais e 50 centavos no bingo no dia. E foi pra ir minha sorte. Entendeu? Entendi, entendi. Sabia que em algum momento eu tinha errado e foi nesse momento. Gastei minha sorte na hora errada. Tá vendo? Foi isso, Jane. Olha, Irene Lopes disse, acho que é desculpas. Quem quer faz dar certo. Bruna, do Jardim Nova Era. Boa tarde, eu acredito sim, pois precisamos estar preparadas pra nos relacionar. Relacionamento requer compreensão, companheirismo, amor, carinho e muitas pessoas com desilusões acabam se fechando e desilugidas. É necessário preparar para voltar a se relacionar, pra não machucar o outro. Beijos. Beijos. Bruna, é complicado, porque as pessoas acham que... Sim, tem uma galera que é da desculpa, mas você sabe. Você vê na cara da pessoa que é desculpa. Você se sente, né, gente? É, gente. É a mesma pessoa que eu ia falar pra você, não é você, sou eu, sabe? É que na verdade a gente adora se, sei lá, se desculpar, disfarçar algumas coisas. Tem coisa que tá na cara, né? Nas atitudes da pessoa. Mas às vezes a gente dá o... Não sei se é o azar, do que que é. A gente encontra, depara na nossa vida, no nosso caminho, com alguém que às vezes acabou de sair de um relacionamento que foi terrível pra pessoa. E quando ela diz não estar preparada, é porque ela tá tentando se curar, e a gente acha também que é uma desculpa. Então assim, a gente tem que saber também ter um bom... Porque a gente tem esse bom senso, a gente sabe. Só que a gente quer sempre sair de bom. Não, é porque não. Era uma desculpa. Sem querer reconhecer, não, realmente a pessoa não era o momento certo, a hora certa. Mas vamos pra onde? Pra Arlete, que vai falar com a gente. Isso mesmo, Arlete Nascimento da Silva. Oi, Arlete, tudo bem? Oi, Bruna, Janice. Seja bem-vinda. Adoro esse programa, curto demais, dá conta. Seja bem-vinda mesmo. Obrigada pelo carinho, tá, Arlete? A gente que fica feliz em você ouvir a gente todos os dias e gostar. E agora eu quero te colocar numa sinuca de bico, Arlete. Porque entrou nesse programa, é pra ficar numa sinuca de bico. E aí? As pessoas que dizem, não, olha, Arlete, não estou preparada pra um relacionamento, sério. Você acredita que existem pessoas que realmente não estejam preparadas? Ou tudo não passa de uma desculpa? Não, eu acho que não é desculpa, né? Eu conheço fato real mesmo, né? Na família mesmo. Então, pra mim, é real. Existem pessoas que não estão preparadas. Existem pessoas que já teve decepção. Pessoas que já foram traídas, né? Então, não é brincadeira. Como eu disse, né, no WhatsApp, que essas pessoas precisam de conselho, né? De apoio, de terapia, de psicólogo. Porque só quem vai psicólogo, terapia, não é doido, não. Não mesmo. Então, é porque precisa mesmo, né? Tem que ter sabedoria e inteligência. Porque o próprio ser humano mesmo que acaba com o outro ser humano. Então, acaba o relacionamento ficando traumático, né? Exatamente. E é difícil até de julgar isso, né? Que a gente tem a mania de achar que é fácil pro outro atravessar aquele problema. Porque não é a gente que tá sentindo. Sim. O peso é totalmente diferente. É a visão do outro. Então, é muito mais fácil quando a dor não é em mim comentado, que quando eu sinto. Né? Arlete, você que adora o nosso programa e que a gente adora também saber disso. Você ganhou um presentão. Super presente. Presentaço. Pode adotar, vai lá. Obrigada, Bruna. Você tá muito boazinha, Bruna Fabrina. Você ganhou um vale-compras de R$200,00 do Bom Atacaré, Arlete. Isso, comemore. Ai, meu Deus. Eu vou ter mais contigo. Ah, que bom. Olha, o que é bom custa pouco. Fica aqui na BR-153, ao lado do Seasa. E tem uns precinhos incríveis. Você vai fazer uma boa compra aí. Vai comprar aí o que você tá precisando. E vai aproveitar, tá bom? E eu também tenho um pouquinho da Bruna e da Jenny. Um pouquinho meia doidinha e um pouquinho super responsável. Nossa, gostei. Será que eu ia doidinha? Eu acho que eu não sei. Não sou eu, mas eu acredito isso que sou eu. Arlete, valeu pelo apoio moral. Um beijo grandão pra você e apareça sempre por aqui, tá bom? Outro no coração de vocês. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Jenny, por algo a dizer? Oi, doidinha. Ah, você é tão responsável. Gente, se você acha que a pessoa vale a pena, seja então parceira da pessoa. Ajude a pessoa talvez a atravessar isso. Beijo. Eu sei que tô correndo perigo, tô blindando o meu coração.